Salve, salve, nação rubro-negra! Isso aqui, galera, é Flamengo sempre! Galerinha, tem um recadinho pra dar pra vocês. Segura a onda aí que é rapidinho, sem muita enrolação. Como alguns já sabem, o meu canal, Gigante Fla, ele tá suspenso para poder fazer lives. Então eu não posso fazer lives nesse canal que vocês estão inscritos aí, Gigante Fla. E aí o que eu quero pedir pra vocês? Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo ou em qualquer outro lugar aqui na tela. O link do meu outro canal que eu criei, Gigante Fla 2, ok? Gigante Fla 2. É um canal que eu criei do zero, tá com pouquíssimos inscritos. No outro tinha 1.200 inscritos, aproximadamente. Mas eu sei que tem uma galera que gosta do meu trabalho, que acompanha o meu trabalho, tanto no Facebook, quanto no próprio YouTube, a galera da Twitch também. Então, eu tô fazendo um convite pra vocês amanhã, 17 horas e 30 minutos, que é o horário do meu programa tradicional no canal Gigante Fla normal. Vai ser no canal Gigante Fla 2. Então, pra isso, o que você tem que fazer? Se inscrever nesse canal Gigante Fla 2, pra amanhã, ativa a notificação do sininho, pra amanhã você assistir minha live normalmente. Só basta você fazer isso. Por quê? Assim nós vamos estar com um fluxo bom de pessoas lá. Então, amanhã, galera, no canal Gigante Fla 2, estaremos voltando com tudo para fazer o nosso programa diário aí, do início da... do final da tarde, início da noite. Beleza? Convido a todos vocês a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal, ativa a notificação do sininho, não se esqueça disso que é importantíssimo. Deixa lá um comentário em qualquer vídeo pra o algoritmo do YouTube não retirar a descrição de vocês e aguardo todos vocês lá. Toda a galera que me acompanha lá, que vinha bombando, eram mais de 500 pessoas no Facebook, tinha mais de 30, 40 pessoas simultaneamente lá no YouTube, fora a galera do Twitch, que é bem menor porque eu criei o Twitch pouco tempo. Mas, vocês que já acompanham o meu trabalho, espero que vocês assim o façam. Clique no link da descrição do vídeo ou em qualquer link que tiver aqui relacionado a esse vídeo, vá lá no canal Gigante Fla 2, se inscreva, ativa a notificação do sininho e vamos que vamos. Amanhã, 17h30, se Deus assim nos permitir, estaremos online trazendo tudo de Flamengo pra vocês com aquela resenha que vocês já conhecem, né, galera? Porque aqui não tem muito bolodório, aqui é nóis mesmo. Então, galera, aguardo vocês amanhã, 17h30 no canal Gigante Fla 2, beleza? Posso contar com você? Toca aí. Fechou. É nóis. Pouco papo e muito trabalho. Boa noite, tamo junto.